O trabalho esportivo, nós vamos desenvolver essa atividade para crianças de 7 a 14 anos do residencial de vocês. Agora, se tiver algum vizinho também que queira participar, são amigos dos seus filhos, pode mandar também que a gente aceita. O problema todo é que o bairro seja bem assistido pela Secretaria de Assistência Social nesse projeto com o governo federal. Devemos lembrar que é um projeto a nível federal, com o convênio com a Prefeitura e a Secretaria Municipal, através do Prefeito Evandro Chacom e do Secretário Fábio Lins. Então, vocês que têm os filhos de 7 a 14 anos, pode ser sobrinho, pode ser neto, entendeu? Traga para a gente fazer a inscrição aqui. Eu não sei se Maria José falou sobre a música, falou? Pronto. Então, tem o de música também, eu vou só relembrar. Está aqui o professor, para esse CEPA feminino e masculino. Quem tiver suas crianças que queiram aprender a música, através aqui do professor Júnior, é a oportunidade que vocês têm, porque aqui é gratuito, vocês não vão pagar nada. Está dentro do projeto que nós estamos desenvolvendo com vocês. Está ok? Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade. Está certo?